O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de Novembro, no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Sofia Rodrigues, Leonete Botelho. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. A campanha está ao rubro no PS, mas esta semana vamos falar mais sobre o PSD. E porquê que eu digo isto? Porque é o partido que vai ter o seu congresso no fim de semana e apesar de ser um congresso estatutário, vai servir para pôr muita coisa em pratos limpos. Por exemplo, o ministro Rui Gomes da Silva, que era um ex-ministro do governo de Santana Lopes, lançou um livro esta semana, Não Tenham Medo da Mudança, e no dia da apresentação quis dizer umas verdades a Luís Montenegro. Eu o ouvi na TSF e ele dizia que o PSD pode estar à beira de um desastre eleitoral e que ele não queria ser acusado de não ter dito nada sobre isso e, portanto, falava e falava antes das eleições. São José, pergunto-te se tu achas que vai haver mais Ruís Gomes da Silva no congresso do PSD que vão criticar abertamente este líder. Imagino que não. Num congresso que vai ser o arranque da campanha eleitoral, com a perspectiva que se abriu de repente, disruptiva, do PSD poder chegar mais cedo ao governo, ter eleições antecipadas e poder ganhá-las, penso que o cenário vai ser mais de mobilização e de união. E até porque haverá muitos dirigentes que irão querer falar, até para se porem na fila, para eventuais cargos que se o PSD for o governo, o partido distribui. Já estão noutra fase. Já estão noutro modo. E também porque vão ser feitas listas eleitorais a seguir e, portanto, não vejo. Até porque não se perspectiva dentro do PSD. Ou seja, há críticos de Montenegro. Mas eu também não os tenho ouvido falar muito num momento em que não era um momento ainda de tocar rebate para as eleições. Não acredito que isso agora vá acontecer. Considero, porém, que este congresso é muitíssimo mais importante do que aquilo que se está a dizer. Porquê? Porque é o arranque de uma campanha que é decisiva para a sobrevivência de Luís Montenegro como líder. Mas em que o PSD também está obrigado a ganhar eleições. O PSD está há muito tempo longe do poder. Aliás, é o maior período destes oito anos, é o maior período que o PSD teve afastado do poder. E, portanto, não se pode dar, não é sequer ao luxo, dar-se ao desastre de voltar a perder eleições. Porque o estatuto do partido pode mudar. Mesmo mantendo o segundo lugar como partido parlamentar, será uma crise grave no PSD se não ganhar eleições. Sim, tem de ter um resultado digno. Mas acho que uma coisa que é histórica no PSD é o PSD quando chega a estes momentos de definição em que é preciso toda a gente juntar-se. E, sobretudo, que cheira a poder e que o poder está à vista, o partido normalmente consegue... Não brinca em serviço. Sofia, de que modo é que este congresso estatutário vai ser útil ao PSD? Ou seja, já percebemos que não se vai se tratar mesmo e só de aprovar mudanças nos estatutos, certo? Certo. Os estatutos vão tentar despachar o mais rápido possível. Este era um congresso que já estava marcado há muito tempo. Era uma promessa de Luís Montenegro quando era candidato à liderança, porque os estatutos não são alterados há 10 anos. Rui Rio tentou fazer uma alteração, mas não se concluiu. Portanto, o Luís Montenegro achou que este era o momento e marcou este congresso há muitos meses, sem imaginar que seria realizado no meio... E que ia dar tanto jeito, na verdade. Sim, sim. No meio de uma crise política e com eleições legislativas à vista. É claro que eu acho que há uma grande expectativa mesmo dentro do PSD sobre o que é que será o congresso, porque embora não se ouçam críticos e não se ouvem à liderança de Luís Montenegro, há um certo, mesmo dentro do partido, mesmo aqueles que apoiam Luís Montenegro, há um certo ceticismo sobre as capacidades e a capacidade de Luís Montenegro de ganhar estas eleições. E isso, esse ceticismo que é transversal, é um bocadinho transversal no partido, neste momento, pode ou não alterar-se neste congresso. Pode ser um ponto de viragem, é isso que eles esperam, é que este congresso seja um ponto de viragem para o partido e que Luís Montenegro apareça neste congresso com uma imagem forte, mobilizadora e capaz de protagonizar uma mudança e uma alternativa àquele que será o candidato do PS, que ainda não está escolhido. E, sobretudo, que seja mais forte do que o seu concorrente no seu espaço político, que é André Ventura, e que tem crescido nas sondagens, que tem mobilizado o eleitorado do PSD, e não só, à direita também, e não só, porque o partido chega, vai buscar votos a muitos eleitorados, de direita e de esquerda, mas o que se espera dentro do PSD é que, de facto, o Luís Montenegro consiga superar essa dificuldade que muitos acham que ele teve até agora, porque ele, quer dizer, este líder estava a trabalhar para um cenário de quatro anos na oposição, o que é muito tempo, portanto, não podia também fazer... Não era um sprint, era uma maratona, era uma maratona, de repente se transformou num sprinter, portanto, eles esperam que ele faça os cem metros bem. Em primeiro. Em primeiro e melhor do que tem feito. Portanto, Luís Montenegro tem de convocar todos, tem de esperar que o vejam como primeiro-ministro, passar essa imagem. Leonel, tu esperas ver este PSD afinado, coeso, o UNO, daqui até às eleições, e achas que o sucesso eleitoral vai depender disso? Sim, eu acho que é isso que vai acontecer. Acontece que todo o país ainda está em choque. A queda do governo completamente inesperada foi só há pouco mais de 15 dias, portanto, o PSD também está em choque. E no PSD, como sabemos, havia muita gente à espera que o Montenegro não ganhasse ou tivesse um mau resultado nas europeias para passar à sucessão. Era disso que muita gente no PSD estava à espera. E, portanto, essas pessoas ainda não se acomodaram completamente à nova realidade. E a nova realidade é muito concreta, é muito prática. É Luís Montenegro, que está à frente do partido, que tem as legislativas pela frente daqui a quatro meses, e que tem a melhor oportunidade de sempre do PSD, nos últimos oito anos, para chegar ao poder. Esta é que é a realidade. E, portanto, acredito que essas vozes não vão aparecer no Congresso, pode haver alguém a falar, mas mais pelo... Quer dizer, ideologicamente eu não ouvi ninguém, não tenho ouvido ninguém, a fazer críticas ao que é o PSD de Luís Montenegro. Mas sim ao líder de Luís Montenegro. E, portanto, penso que estamos aqui a falar de coisas diferentes. Luís Montenegro tem neste momento a melhor oportunidade. Porque há-se entre o PSD de Luís Montenegro e o líder. É toda. É uma questão... Quando a crítica é ao Luís Montenegro é o PSD. Não. A questão ou é programática, e disso nós não temos ouvido falar muito, ou é simplesmente, e é isso que cada vez mais os partidos são hoje, de personalidades. É isto que os partidos são cada vez mais hoje. E foi por isso que António Costa caiu, como porque o próprio Presidente da República o disse, é, apesar das eleições serem por partidos, a verdade é que a política hoje é cada vez mais individualizada. Não ouvi ninguém no partido criticar o facto de Luís Montenegro ter estabelecido linhas vermelhas ao Chega e ter dito que não ia governar. E a crítica antes dele tomar essa decisão. Exato. Ou seja, naquilo que é essencial e decisivo em termos programáticos do partido, eu não tenho ouvido críticas. Não ouvi em relação a este facto e imagino que as haja no escurinho do cinema. Mas não ouvimos, não ouvimos. Portanto, sim, o que eu espero é que o PSD, ainda que haja críticas, não saiam muito agora ao de cima nos próximos tempos. E tudo o resto me surpreenderá muito. Vou mudar de tema e vou mudar para um disco que disse que nos tem andado a trocar as voltas desde o fim de semana. António Costa disse que nunca disse publicamente que pediu a Marcelo para chamar a PGR a Belém e fazer perguntas sobre o processo, mas Lobo Xavier revelou no fim de semana, no programa O Princípio da Incerteza, que o pedido foi feito. Sofia, vamos explicar uma coisa a quem nos ouve, que é, primeiro, como é que Lobo Xavier podia saber disto? E se foi na circunstância de ser Conselheiro de Estado, devia tê-lo revelado? Pois, estamos aqui, temos estado toda a semana aqui num jogo de sombras, não é? Porque as reuniões do Conselho de Estado não são públicas, têm um dever de sigilo que o Presidente pode abrir, mas em situações excepcionais. Eu acho que isto tem muito a ver com o que corre nos bastidores e que não foi noticiado abertamente, não é? Porque agora, de duas semanas depois daquele dia em que começaram as buscas da Operação Influencer, em que o Primeiro-Ministro foi ao Presidente da República e depois foi a Procuradora e depois o Primeiro-Ministro apresentou a admissão, começaram a circular nos bastidores ideias de que, sobre o motivo pelo qual a Procuradora foi a Belém naquele dia. E se começaram a surgir teorias conspirativas, se a Procuradora, se o comunicado que revela que há um inquérito contra o Primeiro-Ministro a correr no Supremo Tribunal de Justiça, como é que aquilo surgiu ali e se, de alguma maneira, teve ali mão do Presidente. E, portanto, ao não... Quer dizer, o próprio Presidente cometeu um lapso quando lhe foi perguntado quem é que suscitou a audiência com a Procuradora, disse que isso já foi esclarecido por António Costa, dando a entender que foi esclarecido publicamente. Na verdade, não foi. Portanto, o equívoco começou aí. Depois, António Costa, de alguma maneira, veio dizer que não esclareceu publicamente e foi no sábado passado, num dia em que foi particularmente violento com o Presidente da República. E Lobo Xavier, o que alega agora para, enfim, ter aberto ali alguma informação que terá sido dita no Conselho de Estado, foi que não podia deixar correr, ficar esta infâmia contra o Presidente. E, portanto, estamos aqui num jogo de sombras, sendo que ontem um outro Conselheiro de Estado, Francisco Pinto Balsemão, disse que não deveria ser revelado o conteúdo da ata ou da reunião, dessa reunião de 9 de novembro, dois dias após a demissão do Primeiro-Ministro, porque começaram também a surgir notícias e pedidos que as atas fossem reveladas, sendo que o seu conteúdo ou o conteúdo das reuniões tem um sigilo durante 30 anos e que só pode ser revelado por decisão do Presidente em situações excepcionais segundo a lei. Pronto, e andamos aqui neste, portanto, o Presidente tem estado em silêncio e os Conselheiros de Estado, em particular este Conselheiro de Estado, e temos andado aqui numa semana de jogo de sombras, portanto, o Presidente parece falar por interposta. Mas depois também não acontece nada quando são revelados supostos segredos que deviam ser guardados durante 30 anos. Acontece, acontece. Então conta lá. Bom, mas então deixa-me começar. Queres fazer uma pergunta? Não, eu ia-te fazer uma pergunta, mas se tiveres, ia-te fazer porque tu, de facto, seguiste a Presidência da República durante alguns anos e a minha pergunta era se te lembravas de ter acontecido a alguém ter falado tão abertamente e num programa de televisão sobre... Sim, lembro. Lembro aconteceu comigo no início desta... do primeiro mandato do Presidente, numa das primeiras reuniões do Conselho de Estado, 13 de julho de 2016, eu escrevi uma notícia a dizer que o título era Cavaco estragam na inunidade do Conselho de Estado sobre sanções. Nessa altura falava-se ainda, ainda se preparavam as sanções da União Europeia por incumprimento do déficit. Eu escrevi esta notícia e durante a semana seguinte, logo nos dias seguintes, fui trucidada na praça pública, desmentida, e houve um Conselheiro de Estado, por acaso o mesmo, Lobo Xavier, que no programa que na altura fazia, que se chamava a Quadratura do Círculo, veio dizer que era mentira. Não especificou o que é que era mentira, mas, portanto, fui bombardeada por vários outros órgãos de comunicação social e desmentidos de todo o género. Nunca revelei as minhas fontes, continuarei a não revelá-las, portanto, lembro-me. E lembro-me também de que, desde o início desta presidência, como nas anteriores, sempre houve notícias do Conselho de Estado no dia seguinte. Portanto, esta coisa do sigilo de que agora se tornou uma arma de arrebeço entre Presidente da República e Primeiro-Ministro, e não é a primeira vez este ano, como sabemos, já houve duas reuniões anteriores onde este assunto foi também abordado, o que me entristece é que não estamos a falar de questões de sigilo do Conselho de Estado. Estamos a falar de questões públicas que devem ser esclarecidas e, portanto, a tirar para debaixo do sigilo do Conselho de Estado uma questão que é a seguinte, é de interesse público saber se foi o Primeiro-Ministro ou não, ou se foi o Presidente da República que chamaram a Procuradora Abelém naquele dia e, portanto, se isto foi falado no Conselho de Estado, não é por esse facto que deve ficar debaixo do sigilo e, portanto, apaga-se todo o interesse público sobre a questão. E eu, portanto, aqui acho que o sigilo no Conselho de Estado deve continuar, talvez os 30 anos não se justifiquem no tempo acelerado que nós vivemos hoje, mas deve continuar a existir, não deve a servir para encobrir e calar questões de interesse público. Quem colocou estas questões na Praça Pública foi primeiro o Presidente da República e segundo o Primeiro-Ministro. Portanto, agora estarem a sacudir para baixo do tapete do Conselho de Estado, para mim isso não pega. A questão é outra. A questão é das relações entre duas pessoas e entre os dois mais altos dignatários do cargo da nação que se estão a apunhalar pelas costas desde março e, portanto, isso é que é feio e isso é que é irresponsável e isso é que dá cabo do regime. Tenho dito. O que isto sugere ou pretendo sugerir é que a questão não existia fora do Conselho de Estado quando na realidade existia. Mas não é verdade. O Conselho de Estado foi convocado no dia seguinte às buscas ou no mesmo dia. Não, são dois de cinco. Pronto, Portanto, a questão que está em causa é a questão de termos um Primeiro-Ministro sob suspeita policial, judicial e não se o Conselho de Estado deve ou não ter sigilo. Desculpem lá, estamos constantemente a discutir o acessório para fingir que não existe o essencial. Senhor Presidente, nós já falámos aqui inúmeras vezes sobre isto que a Leonette também estava a tentar introduzir que era as picardias e a relação entre as duas figuras do Estado que são António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa e que, sem dúvida, que se foi degradando ao longo dos tempos e sobretudo no segundo mandato presidencial. Esta semana é por causa destes episódios de que nós falámos, para ti mudaram alguma coisa e mudam em relação ao futuro? Não, não mudam. Eu concordo em absoluto com o que a Carolina disse, que a questão do sigilo do Conselho de Estado é completamente absurdo, darmos a discutir isso. E a questão de fundo que a ida da procuradora há bem, para mim, é óbvio, porque como já foi escrito aqui no público até, e já se sabe, se Costa pediu ao Presidente para chamar a PGR, quem chama a PGR é o Presidente, portanto, nem se percebe que isto venha cá para fora porque a responsabilidade de chamar a procuradora, o Primeiro-Ministro não pode chamar a procuradora, eu pedi-te e dito que não. Eu não posso chamar a procuradora. Claro, e é normal que a procuradora seja chamada e dê justificações ao Presidente da República. Então, sobre o Primeiro-Ministro que está a falar. A independência e a autonomia do Ministério Público não é a crítica nem é um estatuto completamente impune e imune à fiscalização. Porque o Dio-Geral da República é nomeado pelo Presidente e tem que responder ao Presidente. É nomeado pelo Presidente sobre proposta do Primeiro-Ministro. Sim, mas quem nomeia é o Presidente. Portanto, isto é tudo uma falsa questão que andamos a discutir para não discutir o que interessa. Não é que é o de facto... Isto é para alimentar. Eu acho curioso que há uma certa esquizofrenia o que também se compreende neste contexto do PS. Que é, por um lado, o Primeiro-Ministro diz não caiam na armadilha de criticar a justiça. E, por outro lado, é ele o próprio que alimenta de uma forma ambígua uma tese de que isto, afinal, foi um golpe de Estado do Presidente e da Procuradoria contra o Governo. É pá, desculpem lá, mas decidam-se. Ou não caiam na armadilha ou então atirem-se para ela. Mas decidam-se, não andem aqui com duplas personalidades. Eu penso que a relação dos dois mudou a partir do momento em que o PS tem a maioria absoluta. Pois. Porque o PS tem uma, a partir daí, uma legitimidade e um respaldo parlamentar que não tem que ser tão maleável ao poder. desculpado pelo Presidente. Pronto, portanto, foi encrescendo essa tensão e hoje o que acontece é que essa tensão está, os protagonistas dessa tensão estão sem freio. Um, porque finalmente tem a chave do cofre na mão e das decisões e é ele que resolve e é ele que vai dirigir o processo de crise, não é? O outro, porque perdeu de forma disruptiva e inimaginável um poder que ele achava que teria pelo menos até 26. Portanto, perdeu-se, quebrou-se, o verniz quebrou-se e tudo serve para rodilhinhos à volta do assunto. Pronto. E não vai parar, isto não vai parar. Não vai parar porque já não há nada a perder, não é? Embora o país e as instituições percam muito com isto. Sim, os protagonistas, referi a meu. Eles é que não têm nada a perder, um não vai a eleições e outro também já não vai a eleições. Ainda podemos falar aqui sobre o PS ou sobre o orçamento que começa hoje a ser debatido e votado na especialidade, mas vamos ter outras oportunidades e, portanto, eu sugeriria que fôssemos diretas para o público e notório. Sofia? Eu queria destacar assim como insólita, insólito para dizer o mínimo, para não dizer mais, o apoio assumido do Tiago Maia da Iniciativa Liberal, que foi o candidato da Iniciativa Liberal à Presidência da República em 2021. Ele assumiu o apoio ao Javier Millet, que ganhou as eleições na Argentina e que é um candidato que se define como anarco-capitalista. É um candidato excêntrico para dizer o mínimo, portanto, é um candidato de ultradireita, muito, é grosseiro, enfim, acho que se estivermos um bocadinho atentos à realidade, olhamos para ele e acho que tiramos as nossas conclusões e a minha perplexidade é como é que uma pessoa, uma figura que até foi candidato presidencial da Iniciativa Liberal assume o apoio a este, agora, presidente, mas assumiu o apoio ao candidato, dizendo que, justificando que as propostas eram tendencialmente e são tendencialmente liberais, portanto, não fez sequer uma apreciação sobre a forma e concorda com muito daquele conteúdo, sendo que o conteúdo do programa é muito radical. A Iniciativa Liberal está em silêncio, talvez algo embaraçada, mas estas posições depois acabam por dar razão a quem acusa a Iniciativa Liberal de ser um partido radical e cada vez mais próximo do Chega. O Chega, esse sim, assumiu o apoio ao Javier Millet. Eu sei que normalmente não tenho público notório, mas agora com a tua conversa apeteceu-me ter um e será sobre a Iniciativa Liberal e sobre as 25 pessoas que se desvincularam, que anunciaram que se desvinculam do partido a partir de 25 de novembro, que é uma data ainda por cima simbólica para o partido e desvinculam-se por nepotismo, queixam-se de perseguições, ofensas. Isto é uma coisa que neste momento tem reflexos para o partido, porque temos um momento eleitoral e ou pré-eleitoral e que mostra que esta malta já desligou completamente o partido. Portanto, pode ser muito mal. já agora juntando, curiosamente, Tiago Meia não é um dos que sei, embora seja um dos críticos da atual direção, mas não sei. Mas se quiseres continuar com a tua... Muito rapidamente, só para dizer que tenho assistido com alguma curiosidade e interesse enfim, à mudança de posições dos sindicatos após o deflagrar da crise política e hoje podemos estar aqui muito perto de um acordo entre os médicos e o governo por uma proposta muito mitigada do Sindicato Independente dos Médicos e portanto acho isto curioso, acho curioso, acho... Qualquer coisa. Acho de alguma forma também, enfim, de alguma responsabilidade acrescida por parte dos sindicatos que tenham neste momento alguma... que não queiram extremar, de levar o país para um extremo que somaram uma crise política, greves nas ruas, serviços públicos fechados, portanto, acho que isto mostra de alguma forma aquilo que eu... que é a minha convicção profunda. O eleitorado português tem uma grande maturidade, os cidadãos portugueses têm uma maturidade política muito maior do que aquela que os políticos pensam e são responsáveis. São José, faltas tu. Quero salientar que os partidos com assento parlamentar ou alguns deles estão abertos regular finalmente na próxima legislatura o lobbying, a atividade do lobbying do tráfico que em Portugal neste momento só pode ser enquadrado como tráfico de influências mas que em muitos países é uma atividade legítima e que deve ser enquadrada de forma legítima. Eu saliento e espero que isto seja mesmo verdade e que seja rapidamente que não leve quatro anos de uma legislatura resolver até porque a legislatura pode até nem durar quatro anos e espero também que eleito o próximo parlamento não seja só esta questão que seja discutida que haja um debate sério na sociedade portuguesa na política portuguesa entre os partidos parlamentares sobre o funcionamento da justiça em Portugal a justiça em Portugal nunca foi verdadeiramente discutida a seguir ao 25 de Abril talvez até talvez até porque a maior parte dos deputados da Constituinte eram advogados que exerciam advocacia num sistema de justiça e num edifício de justiça com que se identificavam e porque era pronto eram os seus mecanismos não estou a falar de tribunais plenários não é isso mas dos mecanismos e os procedimentos foram praticamente mantidos embora é evidente que houve coisas que foi altadas mas há uma uma cultura judicial e judiciária em Portugal com uma autonomia e uma independência que não são democráticas porque não é normal que por exemplo o Ministério Público responda apenas a um Conselho Superior Corporativo a proposta do Rui Rio tinha todo o sentido foi muito polémica mas tinha todo o sentido e não é só isso que tem que mudar não é normal as garantias que existem para os acusados que permitem o arrastamento de processos como por exemplo o da Operação Marquês e do José Sócrates não é normal estarmos há 10 anos à espera de saber o que é que aquilo vai dar portanto eu penso que tem que haver coragem política para olhar para o sistema de justiça e também para o sistema lá está nas questões da transparência e da ética sim sim eu comecei com o lobbying por isso porque é a questão da transparência e da ética e do tráfico de influências e que tem a ver com o processo que agora estou em parte porque foi identificado como tráfico de influências coisas que podiam ser enquadradas como atividade de um lobbying logo sabemos exatamente não só para só para sublinhar que tivemos ontem nas nossas páginas um artigo de Jorge Seguros Sanches o ex-secretário de Estado da Energia e ex-secretário de Estado da Defesa que deixou os dois lugares para depois virem pessoas que tiveram problemas pronto deste género nomeadamente na Energia João Galamba e que chama-se Ética e Esperança e acho que é um texto que vale a pena toda a gente ler Muito bem obrigada por ter ouvido mais um Poder Público não deixe de visitar sempre o nosso site em público.pt nós voltamos na próxima quinta-feira até lá até lá o público fica no ouvido